Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Mais de 4 mil eleitores são esperados nesse último dia aqui na Central de Atendimento, no TRE. A central funcionará até as 18 horas para a regulamentação do título eleitoral. Nós estamos preparados para atender esses eleitores. Estamos aqui com a equipe do pessoal da Secretaria do TRE. Temos 54 meses de atendimentos. Então, para os eleitores, esses serão atendidos e bem atendidos. O tempo de espera está em torno de mais ou menos de 30 a 40 minutos. A novidade que nós temos nesse ano é que a maioria está sendo da juventude. Os jovens de 16 a 19 anos é em torno de 60% que estão tirando a primeira via. É importante ajudar a decidir o futuro, escolher quem vai governar. Isso é sempre importante. Tem que ajudar sempre nisso. Campo Grande, que no ano passado tinha 545 mil cidadãos aptos a votar, terá uma crescima em torno de 15 mil eleitores, entre jovens e transferidos. Lembrando que os homens, nascidos em 1967 e 1993, devem apresentar o comprovante de quitação militar. Israel Espíndola para o H-News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você.